Entendeu? É que todo feijão, não é? Entre 10 brasileiros, todo feijão... A sua novela é uma páscara, eu gosto de você... É uma conselha nacional, é uma conselha nacional... É uma conselha nacional, é uma conselha nacional... É uma conselha nacional, é uma conselha nacional... Eu vou prender uma televisão, uma sensação... Uma sensação, eu vou prender uma televisão... Que distração, que distração... É uma conselha nacional, é uma conselha nacional... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL